Uhul! Eu tô pilotando jet ski na piscina! Eu posso fazer tudo que eu quiser! Ah, mas peraí, eu vou ter que ir lá... Vou ter que ir lá no parquinho impedir que meus filhos, tipo esse aqui... Eu não posso deixar eles ficarem no parquinho, não posso! Não! Mil vezes não! Vocês não podem brincar no parquinho de diversões hoje porque ficaram de recuperação na faculdade! Hehe! Esse parquinho tem perditado! Vocês não lavaram a louça e nem me pararam no banheiro! Ah, maninho! Ah, o que essa labisgoia quer mandar na gente se ela é nem a nossa mãe? Ela é a nossa madrasta e ela acha que pode mandar em mim! Eu odeio você, Arlequina! Eu odeio vocês! Você não tá pensando, tá aí? Toma! Marinho! Calma, 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 esconde, 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 porque ele tá bravo! Aproveita o momento, cara! Carpe diem, mano! Olha, pronto, maninho! Agora a gente não pode pegar os carros do papai! E olha aqui, a nossa mamãe tá brava aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Meu Deus! A nossa mamãe tá brava! Ela tá vendo o papai falando um nome às vezes não! Mamãe! Ai, eu tô tentando matar as formigas que estão aqui! Elas querem invadir o parquinho e comer as crianças! Mas mamãe, não tem formiga nenhuma aqui não, mamãe! Deve de ter, né, cara? Ela tá batendo aí? Não tem, mamãe! Eu tô te falando! Olha só! Vocês têm que pegar o caminhão de bombeiro do seu pai e acabar com a Chihook que tá lá no parquinho! Ela quer que a gente acabe com a mulher Hulk ali! Ela tá dançando! Cadê, 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 cadê? Ela tá dançando no parquinho das crianças, cara! Isso é proibido! Sim, proibido demais! E essas crianças nojentas não querem deixar... Ah! Vai ser engraçado fazer isso, maninho! Vai, você que vai jogar água! Eu vou subir aqui atrás! Ah, vou jogar... Vou jogar água nela, ó! Vai! Ah! Ela ficou... Ela ficou... Vai molhar a areia! Nossa! Acerta, papai! Papai, não sai do... Ai, papai! Acertou, acertou, acertou! Ai, eu vou matar as formigas, mamãe! Mamãe com as formigas! Ih, a mamãe é invencible! É nada! Ai! É que eu for... É assim! A formiga mata sim, maninho! Peraí, peraí, peraí! Aqui, ó! Eita! Caraca, mamãe! Ai, a mamãe pica, cara! Por que que ela... Nossa! Era! Ela era, cara! Nossa! A mamãe tá... Ela é invencível! Sim, cara! Sim, cara! Agora que... Olha a posição dela! Tá parecendo um sapo! Olha, papai! Ficou muito bravo, cara! Eu não acredito que desaforo foi esse! Tacaram água nas minhas costas, cara! Não, cara! Ele vai me fora! É melhor a gente correr com o tag de guerra daqui, cara! Corre! Meu Deus do céu! Meu carro tá pegando fogo! Meu carro tá pegando fogo, maninho! Vai, maninho! Corre! Eu vou explodir! Eu vou morrer! Sai daí! Não! Não! Tá de pé! Não, tá de pé! Tá de pé! Nossa! Não, tá de pé! Vai, vai, vai! Vou ter que entrar nesse negócio! Ih, tá fumaceando também! Tá fumaceando! Corre! Tá pescando o dono! Tá pegando fogo, maninho! Não! Cuidado! Não, não, não! O alarme! O alarme! Pula na piscina! Pula na piscina! Pula! Uhul! Ah! 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 Caiu na piscina, cara! Eu caí de cabeça na borda! Se fosse na vida real, eu ia me ferrar! Pronto, maninho! A gente já terminou a nossa aventura no parquinho! Agora, sabe o que a gente vai ter que fazer? Apostar corrida de moto na trilha! Na trilha do Lince? Na trilha do Lince da Selva! Bora, cara! Bora! Bora! Maninho! Olha a trilha! Olha a trilha! Vamos seguir, cara! Ih-ra! Olha que trilha da hora, velho! Sai da frente, cachorro! Isso! Olha! Ixi, cara! Essa trilha é incrível! Uou! Tem mais trilha pra cá, maninho! Tem mais trilha! Não, de onde? Mas agora a gente tá na rua! É uma trilha mesmo! Olha o dedo! Uhul! 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 Olha aqui, olha aqui! E agora? É! Agora pra cá! Agora pra cá! É pra cá! Yeah! Uhul! A gente tá fazendo a trilha aí, Brindale! Olha aqui, olha aqui! Olha a trilha! Olha aqui! Olha a rapaziada! Sai da frente! Olha que incrível! Eu tô muito feliz! Ulisse! Ulisse! Uhul! Nossa! É um coiote, cara! Eu cacei ele! É um coiote! Matei já! Fez uma placa na fazenda! Ele mata os gatos, tudo, né? E a outra! Yeah! Yeah! Viva a educação financeira! Agora a gente tem que achar o leão da montanha! Não, tem mais trilha! Tem mais trilha! Cadê? 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 Pra cá, ó! Tem que subir aqui agora! Agora é... Mas é meio que a moda é a road! Ó! Ó! Agora a trilha é pra cá! Eu sei que tem uma aqui, ó! É onde, é onde, é onde? Burra! Eu dei muito! Ah! Eu tô mandando a road de carro! Burla! Nossa! Uma burla! Eu passei, burlei tudo, maninho! Yeah! Olha só! Essa moto não tem um tempo ruim, irmão! Nossa! A gente tá no topo da montanha, maninho! Fica na beirinha aqui pra gente tirar uma foto! Aqui! Bem na pontinha, né? Deixa eu fazer uma burla com as motos! Ó! Ai! Não! Você me chutou! Incrível! Olha ali! A bola! A bola! A bola ali! A bola! Eu jogo a bola aí embaixo! Ó! Nossa! Nossa! Multiplicou-se! Caraca! Olha a bola aqui, velhinho! Corre atrás da bola! Corre! Cadê você? Vem embora! Olha a bola! A bola! Vem embora! Tô jogando futebol, maninho! Ah! Olha a bola! Olha a bola! Caraca! Cara! Que da hora! Olha onde você vai levar a bola! Uhul! Nossa! Ó! Tem outra bola aqui! Vou parar! Vou parar! Burlei! Nossa! É! Claro! E agora! Terminamos nossa aventura! Pessoal! Muito obrigado a todos os amiguinhos que curtiram a nossa jornada até aqui, pessoal! Tamo junto! O Bebê Aranha ama todos vocês e quando você ficar adulto, você vai poder ser um motoqueiro! E tem uma coisa que vocês não fazem, que é deixar o like aí embaixo e um comentário agradecendo a nossa alegria! Para a nossa alegria! Ah! Não! 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 Eu vou me jogar! Eu vou me jogar! O ser humano está gritando da onde? Eu vou me jogar! A minha mulher não me dá mais atenção! Ela terminou comigo! Eu fui corno! Homem Aranha! O que ia acontecer aí em cima, amigão? Calma! Não se jogue! Que minha vida não tenha mais sentido! A Spider Girl terminou comigo! Ah! Homem Aranha! Se você se jogar daí, você nem vai morrer, o garoto! Ah! Vou sim! Peraí! Deixa eu voltar aqui! Ah! Ah! Cai pra trás! Ah! Meu Deus! Não tem o que saber! Ah! Viu? Eu falei! Você nem ia morrer! Eu não morri! Eu estou no céu! Você é Deus! Jesus! Me ajude! A minha mulher terminou comigo! Olha só, Aranha! Eu sou Hulk! Hulk não cedeu! Ah! Não! Coiote! Coiote assassino! Ah! Corre! Coiote assassino! Cuidado, Hulk! Cuidado! 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 Ah! Hulk! Hulk! A minha vida está toda desgramada! E quando a gente vê um coiote, quer dizer que tudo vai ficar mais errado ainda! Oh! 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 Homem-Aranha! Aquele cara ser suspeito, né? Vamos seguir ele! Será que ele vai levar a gente pra algum lugar onde tenha motos? Homem-Aranha! Hulk querer conversar contigo sobre um assunto sincero! Mas peraí! Antes aquele cara está me incomodando, Hulk! Olha só, Homem-Aranha! Hulk querer falar pra você que você ser melhor amigo do Hulk! Hulk não quer ver melhor amigo chateado e chorando por causa de termino de namoro! Às vezes você vai encontrar outra menina muito mais maneira que ela, Homem-Aranha! Ai, tá bom! Olha só! A gente pode sair pra distrair e fazer uma trilha de motos juntos? Yes! Adoro trilha de motos! Isso me anima bastante! É isso aí, Hulk! Então vamos, Hulk! Vamos! Entra aqui na minha... A gente precisa de motos de trilha, Hulk! É, é daqui do meu carro! Peraí, a gente vai atrás das motos, né? Porque essas motos aqui não são boas pra trilha! Sim! Vamos lá, Hulk! Olha só! A única pessoa na cidade que tem moto de trilha é o... É o Coringa! O Coringa ou o Duende Verde? O Duende Verde já tá enchendo meu saco! É o Coringa! Então, nós vai ter que ir lá na casa dele! Ele mora numa mansão! E nós vamos ter que, digamos, pegar emprestado! Se é que você me entende! Vamos lá, grandão! Essa aventura tá me deixando mais vivo! É, galera! Mais vivo pegando emprestado, né? Vamos ver o que vai dar nessa aventurinha vitoresca pra gente se rir e se divertir! Ha! Não importa o verbo! A língua portuguesa é doido! Calma aí, aranha! Tamo chegando na casa do Coringa! Caraca! Ele mora em uma mansão, Hulk! Meu... O que você tá quebrando todas as cercas dele? Cuidado! A segurança dele vai ver, cara! Tá, claro! Você que tem que tomar cuidado, grandalhão! Você... Meu Deus do céu! É um pouco... Ali o cara tá usando a camisa do Grêmio! Pera aí! Eu tenho uma arminha aqui de teia de choque, Hulk! Aqui, ó! Eita! Boa! Eu não tenho que chegar mais perto! Não! Ele foi afetado, não? Não! Ah, não! Ferrou! Ferrou, 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 Hulk! Caraca! Ele tá de Juliette! Toma! Pronto, Hulk! Acabamos com os dois! A gente tá entrando na mansão do Coringa! Cuidado! É da Laude? Cuidado! Hulk, do céu! A gente tá lascado! Meu Deus do céu! Eu já vi o Coringa ali, Hulk! Cadê? 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 O Coringa tá ali, ó! Ele tá ali fumando um cigarro! Meu Deus do céu, Hulk! Olha lá as motos! Tem muita moto, garanha! Pera aí! Tem algum aqui? Tá correndo? Tá fugindo, Meliante! Tá fugindo, Meliante! Toma! Pronto, Hulk! Agora a gente tem que dar um jeito de acabar com o Coringa! Como que ele não escutou nada? Eu acho que ele tá ouvindo o fone no AirPods! Ah, deve ser, Hulk! Olha só! Deixa eu dar uma olhadinha nele! Caraca! Hulk, isso é fogo não! É água, seu besta! Pronto, minha aranha! Agora a gente... Vamos olhar agora! Só a gente escolher a nossa moto! Olha lá! Pula na água! Pula na água! Deixa eu fazer ele pular na água! Olha, minha aranha! Quanta moto bacana! Caraca, Hulk! Olha só! Ela sai formato de círculo! Parece um anel! Sim, ô minha aranha! Parece um anel que você deu pra sua namorada que te traiu! Ah, é! Para de lembrar! Olha aqui, eu vou pegar essa daqui que eu adorei ela! Olha essa! Yeah! Nossa, que animal, Hulk! Você gostou dessa aranha? Eu gostei! Ela é laranjada e ela é bem grandona! Eu acho que eu vou querer essa aqui! Tá, a gente vai fazer trilha de moto agora e a gente pode partir aqui da casa do Coringa, né? E aqui já veio o mato! Ai, sim! Vamos fazer trilha e caçar viados! Vem, ó, vem, ó, vem, ó, Hulk! Olha, será que nós vamos achar muitos viados nessas trilhas? Eu não sei! A gente precisa ir bem pro mato! Parece que aqui não é tão mato, não! Vamos andando por aqui, ó! Olha só! Será que a gente vai encontrar aquela lenda do... Uou, minha moto é esquivou, ó, minha aranha! Calma, Hulk! Calma, meu Deus do céu! Opa, opa, opa! Vamos ver se ela voa! Vai! Você voou, grandão! Você está me divertindo aberto! Tem uma árvore caída aqui! O quê? Onde você está? Hulk? Achou a sua moto, achou a sua moto! Olha cá, uma árvore caída! Eu acho que a gente está indo para um lugar misterioso! Uma casa abandonada! Olha só! Cuidado, Hulk! Grandão, você não manda bem com as motos, hein? Parece eu com as garotas! Vamos agora continuar a nossa trilha, Hulk! Vamos! Vamos ver se a gente acha o Lince! O Lince é muito... Ah! Um veado, Hulk! Ele está correndo! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Volta aqui! Mais um veado! Uma paca! Ô, minha aranha! Hulk voou! Cadê o Hulk? Ô, minha aranha! Meu Deus! Para onde ele foi? Ele foi para muito longe! Volte aqui, grandalhão! Eu vou entrar agora no meio do mato aqui, para ver se eu encontro algum tipo... Coelhos! Uma casa abandonada! Olha, garanha! Fazendeiros odiar Hulk! Por que, Hulk? A gente vai ter que ir mais para o meio... Eu vou encontrar o grandalhão aqui, ó! O grandalhão! Olha aqui! Agora a gente tem que ir no meio do mato mesmo! Vamos para lá! Vamos! A gente tem que encontrar o Lince... Chegamos no meio do mato! Hã! A gente tem que encontrar o Lince épico! Ah, é? Ah, vamos descer das motos agora nessa trilha animal e sensacional que a gente está fazendo para ver se a gente encontra o Lince! Será que a gente encontra a Lince, meu aranha? Vamos ver! A gente está bem no meio do mato, Hulk! Já pega a sua arma para que se vê o Lince já sabe o que faz! Aham! Olha só, Hulk! Não estou vendo o Lince coisa alguma por enquanto! Calma! Olha nos ambientes externos, meu aranha! Ah, deixa eu ver! Eu achei que era alguma coisa, mas era uma pedra! Ah, uma pedra, uma pedra, uma pedra! Meu aranha, calma lá, hein! Vamos ver! Cuidado que aqui é uma região rica em Lince! É rica em Lince? É! Então a gente vai encontrar ele! Meu Deus do céu! Olha essa perseguição contra o Lince! Essa caçada! Um coelho! Outro coelho! Ah! É verdade! Um coelhinho! Olha só, galera! Eu conheço um lugar que com certeza nós vamos achar Lince! Aonde? Ah! Vou te levar lá! Olha lá, viado! Viado lá em cima! Viado lá em cima! Oh! Está vendo, viado? Não! Morreu! Vamos subir ali que ali deve ter ca... Vale ali! O que é aquilo ali? Um lobo? Um goiote! Ó! Estou fazendo! Está começando a melhorar! Está começando a melhorar, Rookzão! Sobe aqui! Vamos ver no meio dessa selva! Que caçada épica, cara! Olha só! Eu estou me sentindo Richard Ardbus! Ah! Mas o Richard não caça igual a gente, viu? Mas um coelho, um coelho, um coelho! Outro viado! Não atira! Quando atira, todo mundo foge, cara! Ah! É verdade! É igual as pessoas! Eles têm medo! Aqui no Rio de Janeiro é normal! É um evento do cotidiano, né? É! A gente encontrou o Liz! O que faz? Vamos correr! Vamos correr! Nossa! O que você acabou com o Ace Lépico? É isso aí, galera! Eu amei essa aventura! Se você amou também e quer mais aventura na selva, comenta aí mais! O meu grande sonho é ser uma grande vilã! Já imaginou? Se eu ganhesse uma medalha número um de vilã seria incrível! Ai, ai! Quer saber? Eu acho que eu quero fazer algo muito ruim hoje! E eu tô sabendo que o Homem-Aranha quer fazer manobras de moto com o filho dele! Ah! Que nojo! Eu acho que eu vou roubar todas as motos para que ele não vai mais conseguir fazer manobras de moto! Ah, ah, ah! Ai, ai! Mas antes, pra tudo isso da série, eu preciso de você! Você aí! Deixe o like nesse vídeo! E comenta qual que é a sua vilã favorita! Mas tem que ser eu, tá me entendendo? Filha! É isso! Eu sou o criador! E o que você quer fazer está muito errado! Não! Eu estou certíssima! Eu quero ser a vilã número um! Você vai ver! A mão de Deus pesará sobre você! Porque você quer o mal das outras pessoas! A virtude que devemos ter na Terra é propagar o amor e a vontade de Deus! Você vai... Vamos ver, Senhor Jesus! Filha! Ela não sabe o que faz! Filhão! Olha que da hora! As nossas duas motos estão aqui! E a nossa filha está presa! É a tua filha, né, papai? Papai, me te levar aqui, papai! Filha! O Duende Verde falou que a única forma de eu te liberar... Papai, eu acho que... Perdeu seus bruxos! Não! É medo! Não! A Gwen não roubou a nossa moto! E agora? Filho, o Duende Verde disse que a única forma de eu liberar a minha filha da jaula... Era fazendo esse circuito de moto! E agora a gente não tem moto! Papai, tem alguma coisa... Jaula, porque é muito potente! Ai, papai, eu não consigo quebrar! Ai, que droga, filha! Eu não sei o que fazer agora! Eu estou muito estresse! Eu estou muito estresse! Filha, está com uma crise! A gente está ensinando! Calma! Eu não quero sair daqui! Calma a boca, filha! Ah, quer saber? Eu também... Eu vou tentar... Tudo vai ficar bem! Filho, olha só, já sei, tive uma ideia! A gente vai ter que ir atrás daquela Gwen, recuperar a minha moto e a sua moto e fazer o circuito para salvar a sua irmã! Papai, como iremos atrás dela se a gente não tem nenhum veículo? Filho, eu tenho aqui um rastreador que vai rastrear a mulher Gwenon! Porque é um rastreador de simbióticos que o doutor Topos fez para mim! Aqui, droga! Aqui, beleza! Folha, papai! Tem uma moto aqui que a gente pode pegar! A idiota! A idiota deixou a moto dela aqui e roubou a nossa! Mas por que ela roubou a igual? Eu não sei, filho! Porque é duas! A gente precisava de duas motos para a gente apostar a corrida e agora a gente só tem uma! Tá bom! Então vamos atrás dela pelo meu Disney Scanner! Pim! 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 Ai, lá e doce, lá! Estou aqui no meu recanto feliz! Ai, agora eu vou colocar essas minhas motinhas aqui! Filha! Ah, o que você está fazendo é errado! Ah, não! Me deixem pares! Vai dar tudo certo! Porque ninguém vai descobrir que as minhas motos estão aqui! E o Homem-Aranha não vai conseguir apontar a corrida de motos! Eu vou dormir com o soninho! Filha, a gente está chegando numa área de gangue! Toma, 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 toma! Yeah! Acaba com esse malaco! Beleza, filho! Parece que o lugar escondido da mulher Hulk é aqui! Quer dizer, da Gwen! Você precisa ter que ir para... Olha, as motos estão ali, filho! Pera, pera, pera! Tem muito longe daqui! Minuto, minuto, minuto! Cuidado! Cadê ela, hein? Cuidado, papai! Papai, ela está ali, perto das motos! Cadê? Tem um cara passando aí no meio! Espera! Ela está dormindo, filho! Ai! Vamos, filho! Ó, 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 ó! Ela está aqui dormindo, filho! Ela não escutou o tiroteio, não! Cara, é suda! Eu odeio o sonho, a raquinha! Olha o que eu vou fazer na cabeça dela! Pronto, filho! Agora, ó! Sai, filho! Pega a moto, filho! Sai, meu irmão! Ah! Pega, pai, filho! Aí, infeliz! Tchau! Tchau! Bora, filhão! Ela está indo num lugar úmido! Vambora! Não, vão! Vem aqui! Não! Vocês estragaram meu plano! Que raiva! Mas quer saber? Não vai ficar assim, porque eu vou ligar para todos os meus amigos policiais dessa cidade e eles vão atrás de vocês! Toma, salão, bisgoia! Prova o seu próprio veneno! Entra, filhinho de polícia! Que polícia! Polícia está no mesmo time! Filho, também! Vem os policiais tão odiando a gente e a gente não fez nada contra eles! Policial! Não vou tentar comer tudo, papai! Não vou conversar, filhão! Eles estão metendo bala! Policial aqui não é nem um pouco político! Ah! É verdade, papai! Nossa, é aquela carga de 800 de PTU! Vai, filho! É um helicóptero! Não posso ter helicópteros atrás da gente! A gente vai ter que fugir deles! Eita, filha! Pode derrubar, meu pai! Pode, filho! Tenta salvar nossa vida, senão a gente vai acabar encancado! O que eu acho que vai fazer a sua mão? Noelo, não vai acabar encancado! A gente vai ter que fugir deles! Não vai acabar encancado! Não vai acabar encancado! A gente vai ter que fugir deles! Eu acredito que ia em uma casa, meu filho! É uma casa, meu pai! Não vai ficar chorando! Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, essa foi por pouco. Aqui a polícia, ó, a polícia tá comendo de out. A polícia tá comendo de out. Ah, não, apareceu mais. Ai, tão mais também, eles estão no kit. Desígula a gente. A samba, que não foi essa perseguição. Ai, ai, ai. Vai, filho. Vambora, 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 vambora. Tá no grau, filhote. Filho, separa um pouco e me segue aqui, ó. Aqui, ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. Qual é a rota, qual é a rota? É, a gente vai fazer a fuga da joalheria. Vai, 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 vai. Vem, 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 ó. Tão me chugando. Só desce pela estrada, desce pela estrada aqui, ó. Desce pela estrada aqui, ó. Ó, vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Vamos no submundo. Uou! Ai, ai, ai. Nossa. Ai, fica aí, papai. Filho, a gente voltou pra trilha. Sua irmã tá ali. Agora a gente vai poder fazer a trilha de moto pra salvar ela. E aí, papai, eu adoro. Vamos fazer essa trilha? Bora. Três, dois, um, vai. Vem. Uhul. É, você foi pelo outro caminho. Nossa. Eita, preula. Peguei um porta-caminhos. Agora vou vir pra aqui, vou pegar pra aqui. Vou fazer uma super manobra. Uou. Uhul. Uhul. Ué. Olha aqui. Tá aqui, olha que divertida essa trilha. Uhul. 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 Chegamos. Uhul. 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 Prontinho. Agora é só a gente ligar pro duende-medio e buscar a gravação no meu bloco e ele vai liberar a minha filha. Ah, parabéns, Homem-Aranha. Você concluiu a trilha do Duende Maléfico. Agora sua filha está livre. Toma a alça, duende. Agora vou libertar a minha filha. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Pronto, filha. Agora você está livre das jaulas. E ó... Jesus. Olha, aquela garota Gwen não foi punida porque ela estava fazendo mal. E Homem-Aranha, vou te contar, o herói mais poderoso de todos os tempos é Jesus. Não tem ninguém que seja mais forte que eu. É verdade, pessoal. Por isso nós devemos respeitar Jesus Cristo, respeitar o nosso pai e a nossa mãe, escovar os dentes toda manhã e, principalmente, ser vegetariano. Tamo junto e dorme com Deus! Olha isso, pessoal. O carro do Homem-Aranha está quebrado e ele está tendo que tentar consertar, mas pelo visto não vai dar certo. Olha ali na frente. Parece que o filho dele está chegando para falar com ele. Mas espera, o que ele está parado logo ali? Conserta, conserta! Ah, papai! Papai, você já arrumou essa lata velha? Ah, filhão, não. O papai está cansado de ter esse força velho. Para de menosprezar o que o papai trabalhou para... Ah, filho, olha, essa lata velha está muito ruim mesmo, filho. É isso que eu estou vendo, papai. Eu não consigo muito mais. Eu já fui fazer xixi. Eu já fui brincar com as borboletas. Ai, calma aí. Toma, lata velha. Papai, você tem que mudar de vida. O carro não dá certo. É verdade, filho. O papai vai ter que comprar uma moto. Eu estava afim de comprar uma XRE, alguma coisa assim, mas eu não tenho dinheiro. E eu fiquei sabendo que... Acabei de receber uma notificação. Corrida na trilha de moto do Monte Chilha, valendo um zentorno. Ah, é isso que eu ia te falar, papai. Eu vi uns caras ali atrás falando sobre essa corrida, mas a gente não tem moto. Ai, mas a gente pode pegar moto emprestado para tentar apostar essa corrida, vencer, ganhar esse zentorno, que é um super carro bonitão, e depois a gente devolve a moto para os donos. Papai, papai, é verdade. Eu sei o lugar onde tem um monte de moto aqui e os rapazes de lá são bem amigáveis. Sério? Yes, legal. Papai, o que você acha de você parar tudo e começar a praticar caça comigo? Olha aqui, tem um lince ali, ó. Para com isso, filho. Caçar é super errado e eu odeio caçar. E eu também odeio qualquer coisa relacionada à caça. Então, pode entrar no meu veículo, tira isso da mão e vamos indo, filhinho. Yes! Galera, já vai deixando o seu joinha porque essa brincadeira vai ser super divertida. O Homem-Aranha e o seu filho vão fazer uma super trilha de moto e eles vão se divertir pra caramba, assim como eu e você que estamos assistindo esse vídeo. Então, bora ver aonde... Ai, caramba, capotou! Essa boca ali, papai! Vamos ver... O bebê-aranha, ele tá meio... Ele tá meio ledo, galera. Vamos ali ver de quem que eles vão pegar essas motos. Filho, tira isso da mão e entra no meu carro. Oh! Olha, filho! As motos ali, papai! Não, isso não é moto. Ali, tem uma aqui, ó. Já sei, filho. Papai, vai... Calma aí. Opa! Uou! O tio acabou caindo da moto, filho. Pega, pega, pega! Ai, sai do carro. Vamos, 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 já peguei uma. Eu tô preso nessa chimbica velha, filho. Calma. Pegou uma moto, filho. Legal, legal. Agora o papai vai ter que pegar outra. Calma, vou pegar... Cuidado, cuidado, filho. Aqui. Caramba, será que eu vou conseguir? Não tem ninguém, moleque. Tem ninguém, tem ninguém. Tem dois caras ali, olha. Onde? É mesmo, papai, cuidado, cuidado. Tem que ser muito rápido. Não, faz barulho. Deixa eu ver o que eles estão falando. Ah, tá ligado na corrida de moto que vai ter ali no Monte Shield? Opa! Eu sei. Eu vou participar do avalendo mais em torno. Tá, tá valendo mais em torno. Vai ser da hora, vai ser maneiro. O que aconteceu com a minha moto que tá funcionando ali no campo? E o John tá vindo aqui com uma moto também? Ah, visão, visão, carinho. Caramba, filho. Tá, eu vou tentar pegar essa moto pra mim. Calma aí. O papai vai ter que tentar ligar ela aqui. Liga, 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 liga. Aqui. Aqui. Pai, eu acho que ela ligou. Valeu, irmão. Valeu. Invejoso, saiba o meu pé. Escapou. Rapaziada. Vambora, filho. Vem, 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 vem. Mete o pé, mete o pé. Uou, pessoal. Parece que eles pegaram as motos dos rapazes emprestado. Uhul, yes. Filho, que motos rápidas. Eu achei muito boa. Eu também. A minha tem um prepossor de terra e ela anda na terra. A minha é muito legal também. Só que nós temos que tomar muito cuidado pra não batermos. Porque moto é muito perigoso. Sim, papai. Uma polícia. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. A gente não tem um documento dessas motos. Ótimo. Legal, legal, legal. Passamos pela polícia. Yes. Agora nós temos que ir pro Monte Chile. Partiu Monte Chile, filho. Enquanto isso, vamos apostar uma corrida até lá em cima. Vamos, papai. Eu vou vencer. Quem vai vencer sou eu porque eu sei um caminho de cor. Ah, você é adulto, papai. Isso não vale. Ai, ai, aqui. Vamos subir por aqui. Uou. Caramba, meu filho está na minha cola nessa corrida. Eu já estou bem atrás de você. Aqui, aqui que começa, ó. Cuidado, filho. Olha, o biker. É aqui que vai começar a corrida. Está vendo os radares ali? Estou, papai. Aham. Então vamos lá. É só eu botar o GoPro pra gravar. E deixa eu marcar. Vamos marcar lá em cima no Monte Chile. Ótimo. Vou ligar aqui. Em três, dois, um. Vai. Yeah. Olha esse túnel que legal. Galera, essa corrida vai ser super legal. Ainda mais se o Homem-Aranha conseguir vencer e ganhar o seu carro. Uou, filho. Uhul. Será que nós vamos conseguir marcar o tempo recorde e vencer essa corrida? A gente tem que ganhar os em turno, papai. É a nossa vida que está valendo. Sim. Ai. O Homem sem o carro é só um garoto. Que coisa difícil, mas eu consegui fazer. Boa, filho. O que importa é onde nós vencermos. Ai, vai, 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 vai. Mas se eu vender o carro é meu. Não, filho. Você vai dar pro papai, não? Claro que não. Olha o homem. Ai, filho da mãe. Eu vou ter que te passar então, filho. Sai da minha frente. Nada. É que é competição de pai e filho, rapaz. Ai, volta aqui, filho. É, eu vou vencer. Nunca. Eu que vou levar os em turno pra casa. Ah, vai levar, pai. Na garupa, no passageiro. Porque quem vai estar dirigindo sou eu. Ah, se você vencer, eu vou te deixar no mês de castigo. Não, papai. Que roubo. Cuidado, filho. Você caiu. Você caiu, filho. Ah, voltei, voltei, voltei. Maldito. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Minha aranha, sobe, sobe. Galera, quem será que vai levar esse carro pra casa? Ai, que dodeira. Olha, eu estou a 500 milhas de chegada. Eu estou me divertindo pra caramba. Eu também, papai. Eu vou pelo caminho alternativo. Yes. Nossa, tem que tomar muito cuidado pra não cair de cima dessa montanha. Ai, eu caí. Cuidado, filho. Você é ruim de roda. Eu estou com uma moto de Harley Davidson que é pra andar na estrada e estou vencendo. Olha só, papai. Eu estou chegando. Eu estou chegando, rapaz. Eu vou chegar de uma coisa. Ai, bati na poupança. Galera, o bebê aranha não sabe dirigir porque ele é um bebezinho. Ai, vamos, vamos, vamos. Eu estou chegando, eu estou chegando. Acelera, aranha. Uou. Que aventura épica. Aqui. Vamos lá. Estou chegando em cima. Uhul. Cheguei. Ah, papai. Eu cheguei logo nas suas costas. Eu venci, filho. Yes. Ah, papai. Parabéns. Agora só tem que achar o Zentorno. Ele deve estar por aqui em algum lugar. A gente vai ter que procurar o Zentorno. Normalmente ele fica aqui dentro, ó. Dentro desse bondinho. Será que ele vai estar ali, filho? Eu não sei. Vai lá pegar o seu prêmio, campeão. Ah, eu vou lá então. Vou bem devagarinho porque ele deve estar lá dentro. Uhul. Yeah. Yeah. Papai, cadê o teu carro? Uhul. Olha que máquina. Cadê? Uhul. Papai. Deixa eu entrar. Papai. Nossa. Galera, comenta aí embaixo nos comentários uma nota de 0 a 10 para esse carro novo do Homem-Aranha. Bom, eu achei ele muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vai deixando o seu joinha. Até a próxima. Tchau, meus amigos.